Digamos agora que essa árvore da direita está sendo colocada na primeira árvore Ela está representando o livro de Mateus e também o livro de Marcos Óbvio do Senhor, porque se você está falando com Mateus e Marcos São parecidos, mas lhe parece que o primeiro, assim, escreve Não vai ser Mateus, vai ser Marcos Mas você tem que identificar que está em primeiro Para identificar com somente a genealogia Pois bem, só mais dois Esses dois são chamados de quê? Evangelhos sinóticos É o Lucas e o João Se você for se olhar aqui, você vai entender que João era para ser o primeiro Pessoal, mas não, João vai ser o último Agora eu chamo de um detalhe, irmão, que todos esses evangelistas não cuidaram do Cristo Todos esses evangelistas não estavam com o Cristo, quem é? É o próprio Marcos e o Lucas Eles não estavam de uma justiça Agora vocês vão entender? O primeiro evangelista que está sendo colocado ali, você tem que entender O primeiro evangelista que está sendo colocado, quem é? Mateus Quem é o outro que está junto com ele? Não é nada do mesmo Marcos Na segunda árvore, qual o primeiro que está sendo colocado? Lucas O último que está sendo colocado? João Você entendeu? Você entendeu? Quem entendeu? A árvore Deus está dizendo Olha só Essas duas primeiras árvore O primeiro que está representando a primeira árvore na direita É o Marcos O segundo que está representando a primeira árvore na direita É o Marcos Da outra, do outro lado A primeira árvore está representando a Lucas E o terceiro e o último Vocês vão dizer que o quarto É o próprio João É o próprio João É o próprio João É o próprio João